Bom dia, meus lindos! Ótimo domingo para vocês! Então, pessoas lindas do meu coração, vamos continuar o nosso tour? Pois é, eu voltei ao início outra vez. Então, pessoal, ficaram algumas coisas que eu não falei, né? E novas plantas que eu comprei. Gente, alguém conhece essa planta? Olha que plantas diferentes! Ela dá uma batata, uma coisa mais linda. Ela está entupida aqui, ó. Meu vizinho achou no lote vago ali, onde o pessoal joga entulho, um pé enorme. E mandou uma foto para mim da batata. Parece uma rosa do deserto, só que não! E ela dá uma folha grande e cresce, vira uma árvore. Mas o que me chamou a atenção foi essa batata que ela dá aqui, olha. E eu plantei ela aqui num vazinho, né? Fiquei só a raizinha dela. E ela toma chuva, toma tudo e como está linda! Está vendo? Bem diferente, né? Eu vi alguma coisa sobre o nome dela na internet, mas não peguei, não. E é isso. Mas, olha, que interessante. Às vezes perto a gente tem uma planta, assim, diferente, né? E a gente nem dá créditos, né? Pois é, ela é muito legal. Gostei. Bom, nós vamos dar uma passada de longe no último vídeo, tá? Não vamos ficar detalhando, porque já fizemos isso, né? Então, por aqui, nós já passamos. Vocês já viram essa bancada com melocacto, alois, né? Com Vivian, com as minhas, com a minha Aqua Oil e Black Prince, que estão lindas. Essas plantas aqui a gente já viu no último vídeo, desenvolver delas. Estão muito mais bonitas porque choveu, né? Então, aqui as Green Roles, que estão lindas. Nesse vaso, com composição junto com essa Ronione e essa Macnoi, né? Que está linda também. Então, por essa bancada aqui, a gente já passou, tá? Então, não tem necessidade de ficar detalhando, porque vocês já conhecem bem esse tipo de planta. Esse outro arranjo que está lindo também, com a minha Lilacina. Que está pequenininha aqui ainda, né? Ali atrás, um rabinho de lagartixa. E aqui, as Supremes. É ali, esse meu Senécio. E aqui em cima, a Humilis. Lá em cima, a Tiora, que eu plantei. E agora, nós vamos passar nessa bancada mais detalhadamente. Vamos passar pelas Estapelas e Orbeas, né? E vamos dar uma passada aqui embaixo. Tem esse arranjo, que eu não sei se eu mostrei, que eu refiz no último vídeo. Eu peguei essa... Acho que é uma crássula. E fiz aqui uns arranjos. Então, vamos começar aqui, por esse vaso que está lindo. Está com a floração dessa Orbea, né? Essa daqui é aquela flor estrela amarela. E aqui em cima, é uma Orbea também. E todas as duas são variegadas, tá? Rateadas. Então, aqui as minhas peludas, pilosas. Tem ali, o soldadinho Soudier. E lá atrás, o outro. Eu não tenho aquele meio azul, né? Mas eu tenho o Soudier. E o outro, o repudir de Soudier. Então, aqui a gente vai passar, nessa sessão que veio da Carol. Passei na semana passada, no último vídeo. Lá atrás, eu tenho um rabo de gato, que ainda é pequeno. A minha mega pálida, que eu tirei de lá de fora e trouxe para cá. Fugi com ela da chuva. Está enorme, muito grande. Olha o tamanho desse vaso. Maior que a galinha. E a galinha é enorme, tá? Vocês pensam que ela é pequena? Ela não é. Não tenho vasos pequenos aqui em casa. Tem, né? Mas esses são enormes. Né? Essa daqui é a que veio lá da Nádia. É a minha gigante. Daqui um dia, se Deus quiser, vai estar maior que a Pálida. Né? Essa planta aqui é uma calanchoe. Bloss Feudiana, diferente. Não floriu. Eu sei como é a flor, porque eu ganhei uma muda lá da Dona Lechina, em LaSance. Está linda, linda ali atrás da minha galinha. Com as minhas gracilhas, né? Estão muito lindas. Aqui eu estou levantando o braço, tá? E aqui é a área das galinhas, né? Então, aqui eu tenho a Lilacina. Que está maravilhosa aqui nessa galinha. Ela é enorme também, tá? Muito grande. Equivale a uma cuia 20. Ela é bem grande. Bom, vou exagerar. 18. Eu acho que 20 é um pouco exagerado. Aquele ali, que também é... Aquele ali é 20. Ou 22, porque é muito grande. E aqui as minhas galinhas novinhas. A área das galinhas. Aqui só tem galinhas. Olha, começa com essa galinha grande. Que está com a minha... Com a mamilaria, né? Gracilis. Cheinha de mamilaria. Depois vem a galinha... A Lilacina. Está linda. Cheia de Lilacinas. Depois vem a minha galinha média. Média é essa, no caso. Essa pequena. Que é essa daqui que está com o mix. Gente. É lindo o mix dessa galinha. Deixa eu tirar essas aqui. Olha. Ela está toda estregadinha, né? Porque ela é muito grande já. Tem que dar uma reforma nela qualquer dia. Uma lixada. Que não está de novo. E essas aqui são minhas três angolas que eu ganhei de uma amiga. E tem mais três que eu não coloquei aqui. Porque é o do espaço, né? Que elas são de... Como é que fala? São de baixo. Cair, quebra e venta muito aqui em cima, né? Aqui é um vaso que tem um monstro no meio aqui. No meio das minhas... Ai, meu Deus. A Elaine Lino fez um vídeo sobre essa plantinha. Eu não me lembro o nome agora. Eu tenho que replantar. Até hoje não pude, pessoal. Ela está com as florais lá em cima, olha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Está no alto. Opa. Eu vou pegar a caia folhinha. Ai, deixo para lá. Está com... Com as florais. Tomou aqui por causa da chaleira. Olha ali a minha chaleira, pessoal. Um quilômetro de altura. Ai. Dois metros de altura. Eu estou esticando a ponta do pé aqui para mostrar para vocês. Eu não posso ter nada para subir aqui agora. Aqui por causa do carro. Ali atrás eu coloquei a craço lovata variegada. Quer dizer, precisa de sol. Ela está precisando de mais sol. Aqui na frente eu coloquei a minha linda chale. Minha chale. Tem que tirar as folhas secas dela. Ai. Tem que começar a te catar as folhas. Ai. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês levemente. Desculpem pelo último vídeo. Eu estava muito trêmula. O sol estava muito quente. Aí a minha pressão começa a cair. Se você assistir lá, vocês vão ver quanto que eu tremei. Olha a vara verde. Aqui em cima tem o... Essa crássula perforata. Muito grande aqui. Enorme. Na latinha verde. E a pequena variegada. Bom, tem uns cactos junto com a perforata. E tem ali também uma... Esse... Maquinói que está aqui junto com a colher de prata. Que eu gosto muito. Aqui meus microvasos. Lá atrás. Mas está a pele. Eu nunca vi flores. Né? Lá atrás. A eufóbia. Palito de fogo. A minha marneriana. Na verdade, a marneriana começou a mofar, a afundar com a chuvarada. Aí eu recortei essas três mudas e pus ali. No copinho, amontanjei crenata. Uma xicrazinha. Bom, ali é uma metálica enraizando. Já tem raiz já. Assim que eu faço enraizamento. Porque eu não tenho lugar suspenso. E essa aqui... É a minha... Ah, quem é essa? Ah, tá. Essa é a pálida. Que eu tirei do caixote. A ranaicada, né? Que é a ranaicada. Que eu estou tentando salvar. Ela fungou. Olha, eu coloquei uma misturinha aqui atrás de canela com cercobim. Não está regada. Ela está secatadinha. De vez em quando eu ponho uma água nela, né? Porque a metade para baixo está bom. Estão vendo? Ela fungou bem na divisa ali. Mas eu tenho que esperar secar bem para me fazer a decapitação. Porque se eu fizer a decapitação com ela ainda úmida, ela pode acabar de apodrecer. E eu não comprei outra ranaicada. Eu só tenho essa. Então, é isso. E essas plantas aqui... Não, essas aqui são minhas eufóbias... Cabeça de medusa, né? Que é um nome difícil para falar essa planta. Não tão, né? Mas é... Gente, o sol chegou nesse cantinho. Esse é o cantinho das alóis. Era, né? Porque eu tirei algumas daqui para dar lugar para as novas que chegaram. Aí, agora, só tem algumas, né? Aqui atrás tem a alói juvena. Está grande. Vou tirar ela daqui desse vaso. Pôr ela em um vaso maior. Eu não sei. Eu gosto dela ao sol. Porque ela fica mais... É uma história engraçada. Mas a alói juvena parece outra planta. No sol. No sol ela fica crespa. Ela dá espinhos para todo que é lado. Aqui embaixo é a diferença. Aqui embaixo é o pedaço que ela estava tomando sol da manhã. Olhem. Ela está mais crespa e espinhuda. Mas também está mais... É... Unidinha, né? Que fala. Está mais... Concentrada. Não esqueci a palavra. E é que depois eu fui tirando ela do sol. Ela foi esticando mais. E aí já foi esticando e crescendo mais também as folhas. Ficando mais pontudas. Mais espaçadas. Menos espinhosa. Mais colorida. Mais rajada. Gente, é uma planta multiforme. É que diz. É... Lembra muito a pileia. Ela é uma planta que quando está o sol. Ela tem um formato. Quando está a sombra. Ela tem outro formato. Eu acho que ela fica mais no formato de alói. Quando ela está a sombra. Do que quando ela está o sol. Ao sol ela fica parecendo com uma agave, né? Meia... É... Mais para uma agave. Mas tá. Já que vão mudar o gênero dela também. Aqui eu tenho essa alói aqui também. Que é uma plantinha chata, viu? É... Ela no sol também fica feia. Na sombra ela fica mais bonitinha. E... Essa daqui veio da Jussara. Está linda. Essa daqui é a Black Jean. Que ela também é outra aqui no sol. No sol ela fica meio marrom. Na sombra fica diferente. Aí... Eu estou pulando, tá pessoal? Essa bancada aqui. Todas nós conversamos sobre ela. No último vídeo. As plantas que vieram da Carol. E lá a minha pata de Juss. Então eu mudei de lugar alguma. Depois a gente volta aqui. Só que eu vou descer aqui. Senão a gente não acaba essa bancada nunca. Aí aqui continuo nas alóis. Bom... Era para estar, né? Mas misturei tudo. Olha Cláudia. Você no último vídeo mostrou a sua. Olha a minha. Essa é uma. A outra não está florida. Porque está na sombra. Para ela florir ela tem que tomar ao menos um pouquinho de sol. Tá? Se ela não tomar nem um pouquinho de sol. Vou tirá-la aqui. Olha. Se ela não tomar nem um pouquinho de sol. Ela não floresce. Tá bom? Então essa minha aqui. Olha. Eu fiz um teste. Nessa galha. E como ela está linda. Tomando solzinho da manhã. Bem cedo, né? Fica com essas aranhinhas em cima. Essa floração dela. Fica muito linda essa planta. É... Esqueci o nome dela agora. Então aqui embaixo. Como é um caixote. A parte de baixo. Ficam plantas de sombra. Todo mundo que não gosta muito de sol. Fica aqui. É... E aqui em cima. Ficam as alóis. Tá meio escuro. Porque eu estou no contraste com o sol. Essas aqui eu tirei do caixote. Acabou que ontem elas molharam de novo. Porque choveu. Essas aqui eu tirei do caixote. Essa daqui é uma... A haste floral. Estava linda essa haste floral. Da pálida. Mas... Essa daqui é uma... Eu estou pelejando para ver se ela escapa. É uma... Portulacária... Variegada. Então aqui eu tenho essa alói. Que enche de filhotinhos. Outro dia mesmo ela estava cheia aqui embaixo. Eu tirei para dar para uma amiga. E tirei uma muda que eu pus ali. Mostrei. Passei por ela ali agora. E tem mais uma enorme lá dentro de casa. Aqui eu tenho a gastéria pseudonígrica. Aquela durinha que eu mostrei. Muito linda essa gastéria. E essa daqui é a tal planta que nunca flora. Que nunca dá filhotes. Talvez eu não devesse mudar ela para um vaso maior ainda. Porque ela é pesada. Olha como é grande. Gente, vocês não tem noção do tamanho dessa planta? É muito linda essa alói. Bom, eu sou péssima de nome de alói. Então tá. Vamos continuar. Aqui é o caixote. Como está agora. As plantas estão tentando se adaptar. Estou bem repetitiva. Não estou... Ali estiolou. Porque choveu, né? Ali estiolou. Ficou feia de novo. Vou ter que tirar outra vez. Faz parte. E aqui em cima. Ficam a parte que chegou da... Da Nádia, né? Aqui são os eônios. Só eônios. Só não. Tem mais plantas, né? Essa vasilha minha está muito linda. Com essa minha... Está até apertadinha aqui. Está até estragando ela. Essa aqui está linda. Debe. Nossa. Um ano depois. Essa minha... Tradescante navicular. Eu comprei outra espécie de tradescante. Que não é tradescante, né? Continuo esquecida com o nome dessa. A menina me garantiu que não era... A estrela. Mas está aparecendo. Está aparecendo. Se for, é bom que eu sei que já sei lidar com a estrela. Esses são os cactos. Esses são os cactos. E essa daqui é a parte de baixo da minha... Da minha carancolata. Esse aqui é o caos dela para brotar. Esse daqui é o eônio... O meu eônio... Que eu já tinha, né? O sol tirei daqui. Também marrom. Ele precisa de sol. Esse é o eônio Castelo Paivai. Esse ali atrás é outro eônio Kiwi. E agora tem os eônios que vieram da casa da Betina, né? Olha a Betina. Os eônios que vieram da Nádia, né? Que estão ali. Todos aqueles ali são eônios. Esse daqui também é eônio. Eônio Cincy. Tem dois. Tem um aqui, tem outro ali. Bom, aqui minha bacia de perle. Com a do Chess. E alguém andou comendo por aqui, ó. Não pode esquecer um dia, ó. Tem algum bichinho aqui. Parece caramujo. Essa mordida é de caramujo. Pois é. Agora choveu, né? Tem que ficar veaca. As perles estão todas abertas. Estavam fechadas. Alguém lembra aí dos vídeos? Estavam todas fechadas. As casas do calor. Eu vi em um vídeo. Que elas fecham. Para preservar o miolo. Para o miolo não sofrer danos. Com o calor. Porque aqui o calor é intenso, né? Então elas vão e fecham. Estou precisando de sol, gente. Não estou tendo sol aqui em casa. Não estou tendo. Minhas meninas só ficam vermelhas. Mesmo as que são, né? Como essa aqui. Que no caso é a Monalisa. Está bem vinho. O resto. E essa aqui é a Melaco. Porque elas são mesmo de ficar escura. Porque não tem sol. E a P também que veio da Carol. Essa daqui é a Paula. Aqui é a velha Paula. Peludinha. Ela fica muito mais peludinha ao sol. Está meio perdendo o pelo. A penuge. A pelo. Tem gente que acha estranho falar que planta tem pelo. Eu mesmo sou uma que acha estranha. Bom, então vamos terminar esse lado aqui. Tá? Essa minha glauca. Está linda. Que veio de lá. Também da Nadia. Essa aqui é a Echeveria Laurence. Que eu já mostrei no último vídeo. E por aí vai. Então, pessoal. Se você gostou até aqui. Deixa um like para ajudar o canal. Tá? Eu passei só nas suculentas. Porque tem a minha boneca que está com a cara fechada aqui. Tampada. Muito cheia. Né? Gente, olha aqui. Minha flor do Natal está abrindo. Daqui um dia eu mostro para você ela aberta. Eu posto no Instagram. Eu não posto muita coisa no Instagram, não. Mas eu posto, tá? Então, quem quiser ver aí. Eu costumo postar lá. Minha flor do Natal está abrindo. Que bom. Estou muito feliz. O vento está acabando. Mas tem foto no Instagram. Acho que no Instagram. Acho que tem na comunidade, né? Pois é. Então, agora eu vou... Se você gostou até aqui. Deixa um like para ajudar o canal. Tá bom? Se você não é inscrito. Se inscreva. Tá? Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Ah, o Thanos está aqui. Ele já tomou banho, tá? E já sujou de novo. Dá um tchau aí, Thanos, pessoal. Fique com Deus, gente. Fala aí. Fique com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí